Clare, cadê você? Já cheguei aqui no shopping. Tô aqui te esperando, bem na entrada. Cheguei! Ah, tô atrás de você! Contagem regressiva pra 2023. Vocês daí já estão preparados? Hoje eu convidei essas maravilhosas, as minhas amigas, pra se arrumar comigo aqui no Park Shop. Nós vamos trazer inspiração de looks pra virada pra vocês. Eu tô super animada. Vamos lá. Vamos, gente. Oi, meninas! Eu acho que é o campo. É aqui, ó. Aqui é a área de Réveillon, né? Você gosta de vestir brilho? Eu amo, eu acho que super combina com o Réveillon e depois com a calça jeans. A Maciama branco, adora vestir branco. Olha que legal, gente. Essa mistura, mistura do Prato com o Dourado, que as pessoas têm muita dificuldade. E olha como fica lindo e chique, ó. Alguém querendo? Claro! Gente, eu amo isso aqui. Olha, gente. Aí você vai chamar mais a graça. Olha, gente. Olha, gente. A gente tá falando aqui que essa armação mais clara voltou com tudo. Principalmente agora, pro look de Réveillon. Que trau você trazer a armação combinando com o look. Ó. Maravilhoso. E o óculos esportivo, ele não vem só pro esporte, Maciama. Ele vai vir com um look mais urbano, um look diferente. Ele vem pra dar uma incrementada, pra deixar o look diferente. Eu amei. Tá maravilhosa! Você sabe que uma boa dica, pra ficar assim, bem harmônica, é combinar com subitão de pele e cabelo. Então dá aquela elegância, você sabe? E aí, quantos vocês vão embora? Suarões! Olhem que precioso, gente. Olhem que linda. É uma argola. E aí o pininho dela já vem meio tortinho, pra na hora da gente encaixar na orelha, ficar fácil. Peraí, peraí que eu vou mudar. É no outro, ela estaria no outro. Porque eu acho que o Réveillon, essa coisa da cor, é uma questão de sentimento. Então é o amarelo que representa a riqueza. É o rosa que representa a cor. É o branco que ele comunica a paz. Você aí já escolheu a sua cor da virada do ano? Marcia já, né? Branco, né Marcia? Eu amo o branco, eu sou muito pra desculpa. Arrasou, amiga, pode me dar esse de Natal. Um dia dela, gente. Olha que lindo isso. Vou provar. Ah, sim, eu escolhi esse. Achei lindo esse, né? Arrasou. O rosa, despesa explicações. É romantismo, é amor. E aqui eu trouxe a tendência dos babados pra deixar a minha produção ainda mais empoderada. Ó, não acaba por aqui não, hein? Tem muito mais pra vocês. Depois que você me vende, eu não sei amarrar nenhuma. Você sabe, eu chego aqui com o outro. Com os cocôs ou o outro. Essa super combina com o meu look de Réveillon. Olha que linda. Conforto, né? Porque eu vou passar o Réveillon com as crianças e não há nada melhor do que beleza e conforto na mesma peça. Eu realmente tô querendo brilhar nesse final de ano, né? Olha a minha escolha pra completar a produção. Foi tão divertido escolher o look de Réveillon com as minhas amigas por aqui? Experimente trazer as suas amigas também pra escolher os looks das festas aqui no Parque Shopping. Tchau, tchau! Feliz Ano Novo!